O Carnaval Todo mundo no agito Beijando, ficando, pegando geral Todo mundo no agito Beijando, ficando, pegando geral Só que dessa vez De fora ela vai ficar Se o salário atrasado Não deu pra comprar o abadá Se o salário atrasado Não deu pra comprar o abadá O vitamina B Ela quer entrar Por debaixo da cordinha Ela vai ter que passar Por debaixo da cordinha Passa, negona Já chegou tirando onda de gatinha Essa menina é safadinha Foi passando por debaixo da cordinha Essa menina é safadinha Já chegou tirando onda de gatinha Essa menina é safadinha Foi passando por debaixo da cordinha Imagine só como é O Carnaval Todo mundo no agito Beijando, ficando, pegando geral Todo mundo no agito Beijando, ficando, pegando geral Só que dessa vez De fora ela vai ficar Seu salário atrasado Não deu pra comprar o abadá Seu salário atrasado Não deu pra comprar o abadá No vitamina B Ela quer entrar Por debaixo da cordinha Por debaixo da cordinha E ela vai ter que passar Por debaixo da piscina Da piscina Mergulha, mergulha Já chegou tirando onda de gatinha Essa menina é safadinha Foi passando por debaixo da cordinha Essa menina é safadinha Já chegou tirando onda de gatinha Essa menina é safadinha Passando por debaixo da cordinha Por debaixo da cordinha Por debaixo da cordinha O nome dela é Marieta O primo é Marilu Pega no bumbum Segura, cê é um foguinho Chama o Claudinho E tá com cheiro de cebola Pega na E na menina Marieta Pega na nocheça O primo é Marilu Pega no bumbum Segura, cê é um foguinho Chama o Claudinho E tá com cheiro de cebola Pega na Mas eu me chamo Tiririca Bota ela na pinta Bota ela na pinta Ela na pinta vai Ela na pinta Bota ela na pinta Banana você para Na forma da lei Que eu vou falar O que eu sei, negão Na forma da lei Que eu vou falar O que eu sei Na forma da lei Que eu vou falar O que eu sei, negão Joga, maluco Joga, joga, joga Ela é problemática Ela é problemática E é, ela é problemática E ela é problemática O olho de tete Ela tá ligada em tudo Pra botar as coisas No mundo dessa menina Não é brincadeira Toma conha, toma cachaça Quebra cadeira Toma conha, toma cachaça Quebra cadeira Toma conha, toma cachaça Quebra cadeira Um, dois, três Ela é problemática Falei Ela é problemática E ela é problemática Bora nessa Ela é problemática A vitória E ela é problemática E ela é problemática Quebra cadeira Música Pensa, millica